Programa Seguro. Programa livre para todos os públicos. Programa Seguro. Oferecimento Porto Seguro Alto Jovem. Seguro para uma nova geração de motoristas. Sul América. A vida é imprevisível e isso é muito bom. Tóquio Marina e Seguradora. Há mais de 50 anos, levando proteção e tranquilidade para todo o Brasil. Brasil. Zurich Seguros. Mafri. Aseguradora global de confiança. Sindicato das Seguradoras, Previdência e Capitalização do Estado de São Paulo. Boa noite. Os dados são alarmantes. Mais de mil acidentes por dia nos últimos dois anos. Esta é a realidade do trânsito brasileiro. O número de indenizações pagas pela Seguradora Líder, DPVAT, por morte, invalidez permanente e reembolso de despesas médicas e hospitalares em 2013, passaram de 630 mil pessoas por acidentes de trânsito em todo o país. Hoje, no Programa Seguro, vamos receber Ricardo Xavier, presidente da Seguradora Líder, DPVAT. Ele fala sobre este cenário. O Programa Seguro está no ar. Boa noite. Mais um domingo, mais um Programa Seguro. Hoje, recebendo o tricolor, o homem do Rio de Janeiro, Ricardo Xavier, presidente da Seguradora Líder, DPVAT. Ricardo, obrigado pelo teu esforço, pelo teu deslocamento para vir aqui conversar com a gente sobre esse tema importantíssimo que é o DPVAT. Imagina, Boris. Para nós é que é um prazer ter a oportunidade de estar aqui, domingo à noite, discutindo com vocês, falando sobre esse seguro, a importância dele, principalmente alertando também a população pelo problema que é o trânsito. Eu acho que o seguro, ele tem essa capacidade de mostrar um pouco do que está acontecendo, trazer a realidade das pessoas. Ricardo, vamos descrever um pouquinho, principalmente para o consumidor, o que é a Seguradora Líder. Qual a importância que a Seguradora Líder tem nesse nosso mercado, abrangendo a cobertura do DPVAT. Bem, a Seguradora Líder foi uma seguradora criada em 2008 com a finalidade exclusiva de fazer a gestão da operação do seguro DPVAT. Mas ele não é operado pela Seguradora Líder só, não. Na verdade, ele é operado hoje por 85 seguradoras que se organizam sobre a forma de um consórcio e a Seguradora Líder é uma delas e é nomeada como a líder desse consórcio. Por isso ela tem, inclusive, esse nome, para traduzir bem o papel dela. Então, através dessa rede de seguradoras, essa é a concepção do processo, nós oferecemos cobertura a todo o país. O seguro DPVAT é um seguro bastante particular, né? Ele é um seguro que a gente pode dizer que é quase que o único no mundo, a sua característica eu não conheço nenhum igual. Ele é um seguro que a gente pode dizer completamente universal, porque ele cobre efetivamente todo e qualquer cidadão em território nacional que viesse a sofrer um acidente de trânsito. Então, esse modelo de funcionar como um consórcio, um grupo de seguradores se juntando e se unindo para oferecer essa cobertura para o cidadão, é muito importante, dá solidez à operação e dá capilaridade ao mesmo tempo. Antes de a gente ter esse consórcio, a gente tinha um pouco de baguncinha nesse setor aí do DPVAT. Realmente, esse consórcio resolveu essa questão e quando você fala que é único no mundo, é realmente. Acho que nenhum outro país, mesmo aqueles que tenham alguns outros seguros obrigatórios, o responsabilidade civil do automóvel, ele não tem essa grandeza e essa eficiência, que eu acho que isso tem que também ficar muito claro. A gente não ouve mais aquela queixa de que o intermediário, do que eu não recebi, eu não sabia. Você tem que trabalhar tudo isso. Qual é a importância do corretor de seguros nesse processo? É, o corretor hoje é um parceiro, diria que fundamental na nossa operação. Ele dá exemplo das 85 seguradoras que oferece as suas instalações para poder receber, mas isso é muito aquém ainda da realidade do país. Um país de 8 milhões de quilômetros quadrados, 200 milhões de pessoas, como chegar em todos esses locais? Então, nós fomos desenvolvendo parcerias e um parceiro fundamental hoje para nós no atendimento ao cidadão é o corretor. O corretor, ele se credencia ou através de um sindicato de corretores, que são parceiros fundamentais, ou através de uma seguradora consorciada e atua no papel de um ponto de atendimento. Então, chegando no interior, naquele local mais ermo, onde as pessoas têm dificuldade de deslocamento, ali você, um corretor de seguros, ele pode ser uma espécie de um agente social e prover a sociedade, aqueles cidadãos daquela região, desse canal de atendimento. E tem outro papel também, que às vezes as pessoas não sabem. O DPVAT, ele abrange diversas categorias de veículos. Tem uma que nós chamamos da categoria 3 e 4, que são os ônibus, micro-ônibus e vans. Essa categoria de veículos, pela sua característica, pela sua característica inclusive de contratação daquele seguro de responsabilidade civil obrigatório também que tem, o DPVAT dá um comissionamento ao corretor e o corretor pode então atuar junto com a sua frota para trazer e capturar, trazer o proprietário de veículo, aquela frota para o seguro DPVAT. Ele, para isso, ele se credencia no nosso site, indica a frota e ele, a partir daí, ele poderá receber a comissão, porque nós pagamos 8% de comissão nesse caso. O que você está me dizendo é que o corretor dos seguros tem aí uma oportunidade financeira de negócios, ele tem uma oportunidade de penetrar ou prospectar um novo cliente, depois de pegar essa frota, essa empresa de ônibus, ele pode fazer os outros seguros, o saúde, o vida. E ele pode ser ainda uma forma de se relacionar com a sua comunidade, com aquela cidade, de ser a pessoa que resolveu um problema que parecia ser muito difícil e, na verdade, não é. É essa a descrição, estou certo? Com o ponto. E nesse papel que ele faz, além do caráter social, da importância dele poder criar essa facilidade para o cidadão, ele ali tem uma oportunidade que muito se fala no país, no desenvolvimento da cultura de seguro, numa forma de nós chegarmos, às vezes, às classes C, D e E, aquela pessoa que muitas vezes não tem seguro, essa é uma oportunidade. Porque essa é uma chaga que assola todo e qualquer cidadão do país. Ser vítima de acidente de trânsito, todo mundo está sujeito, seja um proprietário de veículo com o seu carro ou seja um simples pedestre, que são uma das maiores vítimas. Hoje já são superados pelos motociclistas. Mas, tradicionalmente, o pedestre é a maior vítima. E ele pode ser, sem nunca ter tido um carro, nunca ter contratado uma polícia de seguro, ele venha a ser vítima no acidente, ele terá direito à indenização. E, nesse momento, ele tem contato com o seguro e descobre um mecanismo de proteção que efetivamente poderá garantir a ele a indenização naquele infortúnio. Como a gente tem um público também bastante de consumidores, vamos só relembrar, e você, periodicamente, quando vem aqui, a gente faz até um balanço, essa parte realmente social do esclarecimento. O que cobre o seguro DPVAT e em que condições? Bem, o seguro DPVAT, ele até, a sua definição está no nome, né? Danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre. Então, ele cobre os danos pessoais causados por um acidente de trânsito, por um veículo automotor. Esses danos pessoais, que coberturas ele dá? Ele dá cobertura em caso de morte. Então, em caso de morte de uma pessoa num acidente de trânsito, ele terá direito, os seus beneficiários, a R$ 13.500 de indenização. Essa é uma indenização que é paga independentemente da quantidade de pessoas vitimadas naquele acidente. Então, os beneficiários legais se habilitaram e receberão a indenização. Tem a invalidez permanente. Esse caso é um valor de até R$ 13.500, pago à própria vítima, depois de qualificada que a invalidez que ela sofreu é permanente e quantificado o grau de invalidez, porque existem valores diferenciados em função do grau dessa invalidez. O valor é de até R$ 13.500. E a terceira cobertura é o reembolso de despesas médicas hospitalares. Então, caso essa pessoa venha a ser atendida num hospital privado, um médico privado, tenha que ter despesas posteriores no tratamento, ela poderá pedir o reembolso de até R$ 2.700 por acidente. A gente sabe, mas eu queria que você reforçasse também, que é uma indenização, e até por outras questões da formação do produto, totalmente simples. Ou simplificada seria a palavra mais concreta. Eu não preciso demonstrar a culpa. Isso. Isso eu acho que é fundamental. É o seguro que é puro. É isso que dá universalidade a ele. Exatamente. Você alcança todo mundo e não precisa apresentar a culpa. Se o pedestre for atropelado e o causador fugir, não for identificado, ele também tem uma cobertura? Tem, ele também terá direito a essa cobertura. Então, ele é um dos seguros, na acepção da palavra, melhor realizado, melhor entendido como realmente descomplicado. É. E o recebimento também é um processo. Quanto tempo, desde que a documentação entregue não é muito grande, em quanto tempo nós temos aí uma liquidação de sinistro? Nós pagamos em até 30 dias. Devo dizer que mais de 90% a gente paga em 25 dias. Dá a entrada da documentação. A documentação é bastante simplificada. É a documentação mais básica possível. Na verdade, o principal documento é o boletim de ocorrência do acidente de trânsito. Isso é fundamental comprovar que aquele dano foi decorrente do acidente de trânsito. Aí qualifica a vítima, documentação normal. Se é um caso de morte, qualifica os beneficiários, identidade, CPF, aqueles documentos básicos, comprovante de residência. Indica uma conta, porque esse é um aspecto importante, que nós só pagamos através de crédito em conta, poupança ou corrente. Certo. Além desses dois que eu já havia falado, o boletim de ocorrência e a qualificação da vítima, é o documento que comprova o tipo de dano. Se for um óbito, é uma certidão de óbito. Se for uma validez permanente, um laudo dessa invalidez. Ou os comprovantes das despesas médicas efetivamente feitas. E, evidentemente, essa cobertura é por passageiro. Se nós estivermos falando de uma motocicleta de dois lugares, de uma Kombi de nove lugares ou de um ônibus de 36, nós vamos pagar isso na mesma proporção. Os valores não são divididos, os valores são pagos, essa cobertura é por vítima. Como você bem tocou, esse modelo de funcionamento é que é importante. Como ele é um seguro que você não precisa apurar a culpa, ou você não precisa identificar quem é o detentor da pólice para cobrar da seguradora a indenização. A indenização virá naturalmente do PUL, que todo proprietário de veículo tem a obrigação de contratar esse seguro para licenciar o seu veículo. Então, a partir desse momento, o PUL de seguradoras estará apto a pagar a indenização em qualquer situação. Ok, Ricardo, nós vamos para o nosso intervalo comercial e na volta nós vamos falar um pouquinho mais do DPVAT, e um pouquinho mais de curiosidades desse atendimento super importante. Nós vamos para o nosso intervalo comercial, não saia daí que nós voltamos já já. Você sabia? Os brasileiros estão no grupo de clientes menos fiéis a seguradoras e com maior disposição para mudar de operadora nos próximos 12 meses. Começa o jogo! Cabelou, triplou, riva de lá, preparou, chutou! Ah, vai que você não tem um tafarel por perto, né? Aí é melhor você ter um Bradesco Seguro Residencial, que oferece diversos serviços, inclusive vidraceiro. Afinal... Vai que é sua! Vai que... Bradesco Seguros é melhor ter. Isso aí, filho! Às vezes você merece mais reconhecimento. No Porto Seguro Alto Jovem, você também é reconhecido. Você mostra como e quando dirige e seu seguro fica mais barato. Já começa com 30% de desconto e você paga em até 10 vezes sem juros. Fale com o seu corretor. A toda hora, entrevistos acontecem. Uns bons, outros nem tanto. Mas são eles que criam momentos inesquecíveis. Por isso, viva sem medo. O resto, deixe com a Sul América. Afinal, são 118 anos trabalhando para cuidar cada vez melhor da sua saúde, do seu carro, da sua família, do seu presente e do seu futuro. A vida é imprevisível. E isso é muito bom. Peça Sul América para o seu corretor. Em uma colisão a 60 quilômetros por hora, uma pessoa de 60 quilos chega a pesar quase uma tonelada. Use o cinto também no banco de trás. E em caso de acidente, solicite seu seguro DPVAT. DPVAT, o seguro do trânsito. Comece o jogo! Cabelou, triplou, rivadiuário. Preparou, chutou. Vai que você não tem um tafarel por perto, né? Aí é melhor você ter um Bradesco Seguro Residencial, que oferece diversos serviços, inclusive vidraceiro. Afinal... Vai que é sua! Vai que... Bradesco Seguros é melhor ter. Em 1986, Goulart de Andrade viajou até os Estados Unidos e conheceu o interessante artista plástico Zélio Alves Pinto. 27 anos depois, a nova geração vai atrás de Zélio para atualizar a matéria e ver o que aconteceu com ele desde a entrevista com Goulart. Vem comigo, neste domingo, 11h30 da noite. Estamos de volta e continuamos a entrevista com Ricardo Xavier, presidente da Seguradora Líder DPVAT. Ele fala sobre a importância do atendimento do DPVAT e sobre o mês Maio Amarelo. Estamos de volta com o programa Seguro, falando de DPVAT, com Ricardo Xavier, presidente da Seguradora Líder. Ricardo, quem não conseguiu entender, não conseguiu anotar tudo o que nós falamos na primeira parte do programa e quer saber postos de atendimento, quer tirar alguma dúvida, quer falar com vocês, por onde ele deve seguir, por que canal ele deve procurar a Seguradora? Bem, nós temos um canal mais facilitado que é o nosso site, que é www.dpvatsegurodotransito.com.br. Esse é um site que tem todas as informações sobre que documentação apresentar, em que condições você tem direito, você pode verificar então se o teu direito está ou não prescrito. Tem um sistema lá que você põe o ano do acidente e vai dizer que o prazo de prescrição é de 3 anos. Em até 3 anos após o acidente a pessoa pode requerer indenização. Lá tem a relação dos pontos de atendimento, então a pessoa vai lá no seu estado, na sua cidade, e verifica o ponto de atendimento com o horário de funcionamento. Então, tem inclusive vídeos explicando isso, se a pessoa tem dificuldade de leitura, ou prefere ouvir para gravar melhor, ela tem um vídeo lá que explicará ela direitinho sobre todas as questões, que documentos e tudo mais. A companhia vem investindo muito nessa área, com uma publicidade que eu quero aproveitar para te cumprimentar, ela é muito bem feita, ela é humorada, ela é lúdica, tanto o bonequinho quanto o cidadão lá, é muito bacana. E isso ajuda realmente as pessoas a entenderem que tem esse direito. A sinistralidade vem crescendo, mas os atendimentos, a procura também vem crescendo? Vem crescendo, vem crescendo. Essa, eu acho que nós estamos conseguindo cumprir a nossa finalidade, que é chegar no cidadão. Essa é a nossa missão, assegurar que todo cidadão tenha direito. Se ele é vítima, se ele não tem, ele tem que ter. Então investimos em companhia, procuramos tratar um assunto árido que é o acidente de trânsito, acidentar de uma forma lúdica, mas dando o conhecimento que ele possa vir buscar. Os números é que surpreendem, Boris. Você vê, no ano passado pagamos cerca de 633 mil indenizações no país todo. Isso é um volume de praticamente 5 por minuto, que nós estamos funcionando na seguradora, nós estamos acreditando 5 indenizações por minuto. Isso é uma tragédia, os números do Brasil são alarmantes. E nós temos, então, que despertar e divulgar essas informações, nós temos uma estatística hoje que nós divulgamos periodicamente justamente para mostrar às pessoas o que está acontecendo. Esse ano nós já estamos acusando cerca de 30% de crescimento em relação ao ano passado. A gente fica com receio de onde vai parar. E o grande problema, quando a gente analisa as questões, está no acidente com a motocicleta. Essa é outra questão que tem que ser tratada pelas autoridades com seriedade. Não adianta abolir a motocicleta. É um importante meio de transporte, uma ferramenta de trabalho. Mas nós temos que conscientizar as pessoas de saberem utilizar ela como ela. Então, o que nós temos feito é procurado divulgar isso para que as pessoas se conscientizam do que está acontecendo. Você falou no bloco anterior que o acidente com pedestres também aumentou e muito. Está uma outra catástrofe também, os atropelamentos. O iPhone, o som, enfim, essa distração que o pedestre tem hoje junto com essa tecnologia, realmente prejudica? Mas muito. Você não sabe o que é que é. Hoje, a grande preocupação nos países desenvolvidos, na Europa, você vê grandes anúncios falando sobre texto. Testing, que chama. Fazendo texto na mensagem de texto. A pessoa fazendo aquele sistema de comunicação por texto, seja dirigindo, seja andando na rua. Então, o pedestre hoje é uma grande vítima, mas o motociclista hoje é a maior vítima. É maior, né? Nos acidentes hoje é o maior. Hoje, para você ter uma ideia, 71% das indenizações que nós pagamos são de acidentes envolvendo motocicleta. Então, o que nós temos feito, Boris? Além de tentar ser eficientes, chegar a toda a população, temos tentado investir, procurado investir em campanhas de conscientização. Engajado em projetos que divulguem ou que disseminem a cultura da prevenção. Nós temos uma parceria hoje com o Observatório Nacional de Segurança Aviários, onde fazemos uma série de estudos. Na maioria deles, hoje, tem sido voltado muito para a motocicleta, que muito nos preocupa. E estamos engajados nesse mês, esse é um mês importante, a gente está aqui junto nesse mês, que é o Maio Amarelo. Eu ia te perguntar. É, foi um lançamento que nós fizemos em parceria com uma série de outras instituições, apoiando... Que é o exemplo que você tem o Outubro Rosa e o Novembro Azul, que você fala do câncer de mama e o câncer de próstata. Nós queremos falar do Maio Amarelo simbolizando o problemático que é o trânsito. O trânsito, só nesse ano, nós estamos pagando... Ano passado, nós pagamos cerca de 55 mil indenizações por morte. Por invalidez, são mais de 500 mil. Isso é um problema de natureza econômica, social, previdenciária. Então, as pessoas que estão sendo afetadas nisso são pessoas de menor idade, de 18 a 34 anos. Então, é importante, o movimento Maio Amarelo tem essa finalidade, despertar a sociedade para essa questão. Esse despertar, ele começa quando o cidadão ainda é um jovem ou ele ainda é uma criança? Quer dizer, o pau que nasce torto em direita ou não em direita? Quer dizer, esse trabalho talvez junto às escolas ou mostrar esse risco deve começar mais cedo? Deve começar. Isso é questão educacional. Eu não tenho a menor dúvida. O investimento é na educação. Mas eu não acredito que o pau que nasce torto pode endireitar, sim, nesse caso. A gente tem experiências aqui em São Paulo, na época das multas, Brasília com a faixa de trânsito. A gente sabe que quando a gente... Nós, lá no nosso tempo, quando a gente era jovem, ninguém usava cinto de segurança. Hoje não somos capazes de usar o carro sem botar o cinto de segurança. Então, é questão de... É um movimento educacional. O governo tem que se engajar a isso e a sociedade. Então, nós temos trabalhado para conscientizar o cidadão, dando informações sobre questões relacionadas à segurança no trânsito. É muito difícil enquadrar tarifariamente o que você está me dizendo, a motociclista, o pedestre, o ônibus. Quer dizer, dá para trabalhar isso com tranquilidade ou tem até uma pressão social para não subir preço de uma forma necessária para cada segmento? Ah, com certeza, Boris. A pressão é muito grande. A gente sabe hoje que, no caso da motocicleta, por exemplo, o prêmio do seguro, ele hoje representa muito elevado perante as motos de menor cilindrada. Mas, infelizmente, é ali que está a raiz do problema. E, efetivamente, acaba havendo um certo subsídio cruzado. Quando você pensou, se você pegasse o preço que deveria ser o prêmio no seguro de motocicleta, diante da realidade que está, seria até mais elevado. Mas a gente sabe que a motocicleta não concorre sozinha ao acidente. Então, ela concorre também no tráfego. Então, os estudos sempre se consideram, fazem uma ponderação para chegar ao preço mais justo possível. O consumidor, ele, claro que ele está muito mais propenso à contratação de um seguro particular. Então, o meu automóvel, o seu automóvel. Como funciona o DPVAT se eu tenho um seguro contra terceiros? Como é que é essa concorrência de coberturas? É, as pessoas até acham, pô, estou pagando duas vezes. Não, não está. Inclusive, tem previsão na própria lei, na regulamentação da SUSEP. Todo segurador, quando faz uma pólice de seguro, que você contrata no teu seguro facultativo, aquele RCF que cobre danos pessoais também, ela funciona a segundo risco do DPVAT. O DPVAT sempre primeiro. Então, o DPVAT sempre será o primeiro a indenizar. Aí, a seguradora, aquela sua pólice que você tem, ela pagará as diferenças nos valores em função da indenização que for devida. Seja por uma ação judicial, seja por uma outra questão. Mas o DPVAT, ele virá, independentemente se há ou não há o seguro facultativo, se há uma demanda judicial e se... E aquela questão, sem apuração da culpa. Por que apuração da culpa é importante você não ter essa necessidade? Um processo de apuração de culpa é um investigatório, demorar muito. E o objetivo do DPVAT é chegar rapidamente e atender a necessidade, a primeira necessidade do cidadão. Ok. Ricardo, nós vamos para mais um intervalo comercial e eu vou te fazer um convite para que no nosso terceiro bloco, hoje, se eu estou com o professor, o aluno não vai responder as perguntas que chegaram sobre o tema. Então, eu vou convidar você para responder as perguntas que os nossos telespectadores nos enviaram. Não saia daí, nós voltamos já já. Você sabia? Seguro de Vida é com a Icatu Seguros. Você escolhe entre sete opções de coberturas e doze opções de benefícios e assistências. Vida é com a Icatu Seguros. Isso aí, filho! Às vezes você merece mais de conhecimento. No Porto Seguro Alto Jovem, você também é reconhecido. Você mostra como e quando dirige e seu seguro fica mais barato. Já começa com 30% de desconto e você paga em até 10 vezes sem juros. Fale com seu corretor. A toda hora, imprevistos acontecem. Uns bons, outros nem tanto. Mas são eles que criam momentos inesquecíveis. Por isso, viva sem medo. O resto, deixe com a Sul América. Afinal, são 118 anos trabalhando para cuidar cada vez melhor da sua saúde, do seu carro, da sua família, do seu presente e do seu futuro. A vida é imprevisível. E isso é muito bom. Peça a Sul América para o seu corretor. Porque o melhor da vida não pode parar, o Seguro Allianz Auto oferece serviço de motorista que leva você do local de sinistro ao seu destino. Allianz, com você de A a Z. Começa o jogo. Cabelou, triplou, rivadiuário, preparou, chutou. Vai que você não tem um tafarel por perto, né? Aí é melhor você ter um Bradesco Seguro residencial que oferece diversos serviços, inclusive vidraceiro. Afinal... Vai que é sua! Vai que... Bradesco Seguro é melhor ter... 75% dos acidentes ocorrem próximos de casa. Use o capacete. Em caso de acidente, solicite o Seguro DPVAT. DPVAT, o seguro do trânsito. Neste domingo, o Mesa Redonda traz todas as emoções do Campeonato Brasileiro. Com os comentários de Carlos Miguel Aydar, presidente do São Paulo, e de Edmilson, campeão mundial de 2002. E por falar em mundial... E eu tô chegando, trazendo as últimas notícias da seleção brasileira, domingo, no Mesa Redonda, ao vivo, direto, da Granja Comari, antecipando a expectativa de todos por lá, em relação à chegada dos jogadores do Brasil a Teresópolis, no Rio de Janeiro. Mesa Redonda, neste domingo, 9h30 da noite. Estamos de volta com o programa Seguro, e agora é o momento de responder algumas dúvidas que vocês, telespectadores, enviaram para nós. E hoje temos aqui no programa Ricardo Xavier, presidente da Seguradora Líder DPVAT, e nada melhor do que você, para responder perguntas do Seguro DPVAT. Temos três perguntas sobre ele. A primeira é a seguinte. Eu estava fora da faixa de pedestres e fui atropelada por um motorista de ônibus. Neste caso, tem o direito ao Seguro DPVAT? Sim, nesse caso você tem o direito, porque justamente o Seguro DPVAT não exige a comprovação da culpa. Então, sendo culpa sua, você estando incorrendo em alguma irregularidade, independe disso. Você é vítima de assinamento de trânsito, você tem direito à indenização. Tem direito. Muito bem. Essa pergunta, inclusive, quem fez foi a Marisa, aqui de São Paulo. Obrigada, Marisa. Agora, a segunda pergunta é a seguinte. O DPVAT é obrigado a pagar junto com a primeira parcela do IPVA ou pode ser pago na terceira parcela? Quem pergunta é a Giovana, aqui de São Paulo. O Seguro DPVAT, de acordo com a legislação, ele vence com a primeira parcela do IPVA. Se ele sendo parcelado, sendo em caso de motocicletas ou de ônibus, ele pode ser parcelado junto com as parcelas do IPVA iguais, mas a primeira vence sempre com a primeira parcela do IPVA. E agora, a pergunta da Glaucia, de Bragança Paulista. Em caso de acidente com morte, quem recebe a indenização do Seguro DPVAT? O cônjuge, os pais ou os filhos? O Seguro DPVAT, o pagamento da indenização, obedece o Código Civil. Então, quem terá direito são os herdeiros naturais pelo Código, que é o cônjuge e os filhos que irão repartir. 50% para o cônjuge e o restante repartido para os filhos. Agora, é importante, a gente falou sobre o pagamento do DPVAT, que as pessoas fiquem atentas. Não deixem passar o prazo de pagamento, porque se elas, por acaso, tiverem nada de implante, no caso do acidente, a gente pagará a indenização de todas as pessoas envolvidas. Mas, no caso do proprietário, nós poderíamos, inclusive, cobrar dele, a lei nos faculta a indenização que foi paga. Então, é importante manter o seu DPVAT em dia. Em dia. Obrigada, Ricardo. E para obter mais informações sobre o Seguro DPVAT, basta acessar dpvatsegurodotransito.com.br. E se você quiser participar, mandando sugestões ou tirando dúvidas, acesse a nossa página no Facebook e preencha o campo com a sua pergunta. E para rever os programas já exibidos, acesse o nosso site, programaseguro.com.br. Lá você também fica por dentro do mercado de seguros. Bem, muito obrigada, Ricardo, pela sua presença. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, com você, Boris, mais uma vez falando para esse seleto público que vocês têm. Muito obrigada, uma ótima semana para você e para você também, Boris. Para vocês também, muito obrigado. E até o próximo Programa Seguro. Até. Nesta segunda, 11h30 da noite, Maria Lídia Flandoli traz uma entrevista inédita em Hora do Voto. Assista agora, lendo mais. E logo após, Mesa Redonda. Programa Seguro. Oferecimento Porto Seguro Alto Jovem. Seguro para uma nova geração de motoristas. Sul América. A vida é imprevisível. E isso é muito bom. Tóquio Marini Seguradora. Há mais de 50 anos, levando proteção e tranquilidade para todo o Brasil. Zurich Seguros. Máfri. Aseguradora global de confiança. Sindicec. Sindicato das Seguradoras, Previdência e Capitalização do Estado de São Paulo.